A artrite psoriásica é uma doença inflamatória com base genética e imunológica que afeta ligamentos, tendões, grandes e pequenas articulações e além da dor pode causar destruições progressivas das articulações. Homens e mulheres podem ser acometidos na mesma proporção. A artrite psoriásica é uma doença diretamente ligada à psoriase, onde o sistema imunológico provoca uma inflamação na pele, deixando-a avermelhada e com placas brancos escamosas. Um em cada três pacientes com psoriase pode apresentar inchaço, dor nas articulações, de extremidades e dores na coluna, que podemos chamar de manifestações articulares da artrite psoriásica. Na maioria das vezes, a psoriase surge antes de perceber as manifestações articulares, independente da gravidade da doença de pele. No entanto, algumas vezes as manifestações articulares podem aparecer antes da psoriase. Em poucos casos, a psoriase e as manifestações articulares surgem ao mesmo tempo. Vamos falar sobre os tipos. Existem cinco formas clínicas diferentes da artrite psoriásica, podendo ser desde um acometimento de poucas articulações até muitas articulações, bem como formas graves com destruições das articulações, que também podem acometer outras regiões. O mesmo paciente pode apresentar mais de um tipo clínico de artrite psoriásica, dependendo da evolução da doença e do período em que ela foi diagnosticada. Vamos falar sobre os cinco tipos e formas de psoriase, artrite psoriásica. A primeira dela é a forma oleocriticular, que atinge menos de cinco juntas e ocorre em articulações grandes, como joelhos e tornozelos, mas também pode envolver articulações das mãos e dos pés. Tem a forma politicular, em que ocorre em mais de cinco juntas e se assemelha à artrite hematóide. Pode causar deformidades e envolve mãos, pés, joelhos e tornozeiros. Acometimento das articulações distais dos dedos das mãos, que ocorre principalmente nas que estão mais próximas das unhas. Também tem a forma mutilante, que prova destruições das juntas, principalmente nas mãos e nos pés. Envolvimento preferencial da coluna é uma forma mais rara, que também provoca dores na coluna, causando limitações físicas. No próximo vídeo, vamos estar falando sobre as causas, os fatores de riscos e os sintomas de artrite psoriásica. Se você gostou, deixe o seu like, dúvidas nos comentários, se inscreva no canal, você vai ser muito bem informado sobre artrite hematóide, porque aqui é artrite hematóide, muito além das juntas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!